Salve Maria a todos, bem-vindos ao nosso canal. A Comissão Médica do Vaticano expressou o parecer positivo em relação ao milagre realizado em Campo Grande por intercessão de venerável Carlo Acutis. Um grande passo para a beatificação do anjo da juventude, assim como é conhecido o venerável Carlo Acutis. A história foi a seguinte, havia um jovem de cerca de 20 anos mais ou menos, digamos que precisava da extrema unção. O padre foi lá, deu a ele o Crismou, colocando Carlo Acutis como padrinho de Crisma e deu um panfleto do Carlo para o morimbundo, para que ele rezasse e pedisse sua intercessão e sua melhora. E no outro dia, após tudo isso, o rapaz amanheceu curado e teve alta. O padre então escreveu para a diocese e o caso foi mandado ao Vaticano para que fosse investigado. O garoto estava com os pulmões praticamente apodrecidos, ou seja, estava em estado terminal. Ele iria morrer em poucas horas, relatou. Um caso que realmente mexeu com muitas pessoas, mostrou que realmente Carlo Acutis é um servo de Deus, um jovem, um anjo da juventude. Ficamos muito felizes com essa notícia e também com o trabalho que o padre Marcelo Tenório vem fazendo. Quero deixar um abraço grande desse piedoso sacerdote, o qual ajuda muito os jovens a se aproximarem da tradição, fazendo seus vídeos, catequeses pela internet e também o seu trabalho paroquial. Está há cerca de uma década propagando a devoção à venerável Carlo Acutis. E cada vez mais, cada ano mais que se passa, temos as confirmações que esse jovem é um santo. E a sua entrega ao nosso Senhor Jesus Cristo e à Santa Igreja não foi em vão, nunca será em vão. O santo ficou e fez dele um exemplo para que todos os jovens seguissem. O que digo a todos é que vocês jovens, até mesmo vocês adultos, sigam exemplo de venerável Carlo Acutis. Acredite em Deus. Dê a sua juventude, a sua força, a sua vida a nosso Senhor. Só temos a ganhar com isso. Que Deus abençoe a todos. Maria sempre. Venerável Carlo Acutis, Ora Pronobis. Música 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 A CIDADE NO BRASIL